O ouvido é grudado no violão, é pia mesmo. Ela não escuta mais uma nota. Grazie bambino a tutti, a tutti la persona. Bambino não, bambino. A tutti la bambino che stanno lì, a tutti la ragazza, tutti, a tutti. Lá vai, lá vai. Tchau, bambino, tchau. Ele vai ali, ó. Ele não foi pra cima não, ele foi pra baixo. Ele tá ali, ó, o violão tá encostado no ouvido dele. Mano, Natalia. Mano, Natalia. Mano, Natalia. Rodrigo. Sentiu? A pressão? Mãe